Existe pra vocês um cronograma assim, ah sei lá, em até um mês a gente quer ter vacinado, quer já começar a faixa dos 60 anos, por exemplo, tem essa previsão? Bom dia. Bom dia Mariana, bom dia a todos. Essa expectativa sua Mariana, da sua mãe, é a minha expectativa também, tô aqui aguardando a vez da minha mãe chegar. Em relação a essas remessas, a gente tem esse compromisso do Ministério de fazer entregas semanais, nós estamos aguardando a confirmação da quantidade de doses e o dia de chegada da remessa dessa semana, mas no geral, vocês podem observar que avançou muito a idade nos municípios, aqui em Goiânia mesmo hoje começa já a faixa etária, a idade de 68 anos. Então a gente tá conseguindo avançar. Em relação aos idosos, a nossa grande expectativa é fechar o grupo de idosos. A gente espera, Mariana, que até, no máximo, até final da primeira quinzena de abril, a gente consiga finalizar, pegando todas aquelas pessoas que não puderam, às vezes, tomar vacina, lá no seu dia, fazer uma repescagem e finalizar idosos com 60 anos e mais. A nossa expectativa é que isso aconteça até o final da primeira quinzena de abril. Nossa, muito rápido, graças a Deus, tá perto. Até a gente tá, 24 de março hoje. Então até a primeira quinzena de abril, já tá vacinando 60 anos. Essa é a nossa expectativa. Agora, tudo isso depende, realmente, da confirmação, da concretização do que o Ministério falou de entregas semanais, com essa maior quantidade. Então nós dependemos disso. Mas se continuar como está nessas duas últimas semanas as entregas, a gente tem a expectativa de finalizar até a final da primeira quinzena de abril. A notícia, claro, que traz um alívio muito grande para todos nós, principalmente as pessoas que estão aí nesse grupo prioritário acima dos 60 anos. Flúvia, a pergunta que eu faço é a seguinte, mais doses chegando agora, existe até uma recomendação do Ministério da Saúde de não guardar mais metade das doses para que elas sejam aplicadas nessas mesmas pessoas daqui a 15 dias, 20 dias, quando é aplicada a segunda dose. Apesar disso, nós temos garantia de que todas essas pessoas que estão sendo vacinadas hoje, ontem, que vão ser vacinadas amanhã, elas vão ter a segunda dose também? Olha, todas as doses da Coronavac, todas as remessas que nós recebemos até a última remessa, a gente tinha guardado a segunda dose. Por uma orientação do Ministério, como você mesmo falou, ele falou que poderíamos usar na sua totalidade para a primeira dose, principalmente a última remessa. Então, até essa, a gente está com a segunda dose guardada. O Ministério nos garantiu que sim, teremos a remessa de segundas doses. Então, poderíamos usar na integralidade essa que chegou. E nós vamos monitorar isso. À medida que a gente vê que pode ter um problema de entrega, a gente volta a guardar essa segunda dose. Maravilha. Uma outra pergunta, uma outra dúvida, né? Depois desse grupo de 60 anos, que deve ser finalizado já até o dia 15 de abril, qual outro grupo prioritário? Qual seria esse próximo grupo? Lembrando que o Distrito Federal, por exemplo, já começa a vacinar profissionais da segurança pública. Esses profissionais também estão incluídos no próximo grupo? Estão, sim. Na verdade, os próximos grupos... Primeiro, a gente precisa terminar trabalhadores da saúde, porque nós vacinamos uma parte e a outra parte não recebeu a vacina ainda. Então, fechar os trabalhadores da saúde, começar a parte da segurança. Nós temos também os portadores de doença crônica, é importante lembrar disso, que também é um grupo importante. Então, assim que finalizarmos os idosos, a gente faz a programação para os próximos grupos que virão. Flúvia, eu queria que você deixasse claro para a gente mais uma vez, lembrar-se, né, o pessoal de casa, quais são as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no nosso estado e previsão para a chegada da vacina da Pfizer a Goiás. Olha, as vacinas que nós estamos utilizando no Brasil, né, é a vacina Coronavac, que hoje está sendo produzida pelo Instituto Butantan, e a vacina Covishield, que é a Opsforastrazeneca, que nós já iniciamos o recebimento da produção da Fiocruz. Então, essas são as duas que nós utilizamos hoje. A vacina da Pfizer, até então, ela é a segunda, né, porque a Opsforast também já foi liberada para o registro definitivo, e a Pfizer também já tem a liberação para uso definitivo. Existe um contrato de compra do governo federal com a Pfizer. Talvez recebamos algumas poucas doses agora, no mês de abril, mas isso a gente precisa esperar um pouco para confirmar. Mas a priori seria a Oxford e Butantan. Flúvia, tivemos ontem o recorde no Brasil, infelizmente, o recorde no número de mortes, passamos de 3 mil mortes registradas nas últimas 24 horas. Como é que está a situação hoje aqui em Goiás? Existe uma perspectiva já? Já existe uma previsão de queda no número de casos e mortes aqui no Estado? Olha, infelizmente, nós também, a gente vem batendo recordes aqui no Estado de Goiás, principalmente em taxa de ocupação de leito e óbitos. Nós superamos já em muito a pior semana do ano de 2020, em relação à quantidade de óbitos, numa única semana. Infelizmente, a gente não tem como afirmar se já passamos o pico, nós vamos ter que esperar mais um pouco. E, mas, não vale a gente deixar de falar, a importância da manutenção das medidas de prevenção. Porque é importante, mesmo com queda, mesmo vacina chegando, mesmo quem já vacinou, precisa continuar usando máscara, mantendo o distanciamento físico e higienizando as mãos.